Fala guerreiros, fala guerreiras, sejam muito bem-vindos, já chega a destruir o like. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi de um dos nossos alunos, em uma das reuniões que nós fizemos, e eu queria comentar com vocês porque eu achei muito interessante. Ele perguntou o seguinte, perguntou como que ele pode evitar de cair na rotina dos estudos. E aí eu falei um pouco naquele momento com eles, só que aí depois eu fiquei refletindo um pouco, fiquei pensando em algumas coisas, e é por isso também eu queria fazer esse vídeo aqui para complementar algumas coisas que eu falei lá para ele. Então vamos lá, você não deve evitar cair na rotina dos estudos, pelo contrário, você deve criar uma rotina de estudos, porque é essa rotina de estudos contínua que vai fazer com que você progrida diariamente. Estudar é ter rotina, é como treinar, é como um atleta de alto rendimento que está se preparando para uma competição. Por mais que ele não goste de realizar determinada atividade, por mais que ele não queira fazer alguma coisa, por mais que seja desconfortável, ele tem que fazer, ele tem que usar a disciplina dele e aplicar essa disciplina numa rotina de treinamento. Então no seu caso, que está estudando aí para um concurso, você tem que ter uma rotina de estudos, você tem que estudar dentro de uma rotina, dentro de um cronograma. Agora, essa rotina não pode ser uma rotina passiva, uma rotina onde você só estuda por estudar. Eu costumo falar que você não pode ser um aluno Netflix, aquele aluno que assiste um curso, por exemplo, assiste uma aula como se estivesse assistindo uma série do Netflix. Não, você não pode assistir passivamente. Você tem que entender que essa sua rotina tem que ser produtiva. E como que eu sei se a minha rotina de estudos é produtiva ou não? Você tem que ter alguns indicadores. Um desses indicadores é o seu grau de entendimento da matéria. Então você está entendendo o que você está estudando? Você consegue, depois que você lê algumas páginas, você consegue fazer um resumo, explicar para você mesmo aquilo que você leu? Ou você está simplesmente lendo por ler passivamente? Uma outra coisa também são exercícios. O exercício é um ótimo indicador. Agora, presta atenção. Não adianta você ler um assunto pela primeira vez, você pegou um assunto pela primeira vez na sua vida, você não estudou isso nem no seu ensino médio. E aí você pega uma questão lá do IME, do ITA, uma questão lá da SPSEX e vai fazer, porque é daquele assunto. Você não vai conseguir fazer e você vai ficar frustrado achando que você não aprendeu a matéria. Então, quando você for pegar exercícios no comecinho do seu papiro, você tem que pegar exercícios mais básicos. É que nem qualquer coisa, cara. É que nem que você vai aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir lá na autoescola, você começa com a teoria e tal, e depois que você vai aprender a prática, você vai com o seu instrutor para um lugar seguro, e aí você vai avançando. Quando você melhora, o que ele faz? Ele te leva para algumas ruas calmas, e aí depois, lá no finalzinho, é que ele te leva para um trânsito pesado para que você veja como é a realidade. Então, é mais ou menos assim. Você não pode querer cair na realidade de uma prova anterior, de uma questão no nível de uma prova anterior, imediatamente após ter visto a teoria. Então, questões, o seu nível de acerto nas questões é um bom indicador? É um bom indicador, se você utilizar da maneira correta. Então, não evite cair na rotina dos estudos. Pelo contrário, crie uma rotina eficiente de estudos. Eu acho que esse é um dos maiores bizus que você pode seguir, é ter, é criar essa rotina. Porque quando você tem essa rotina, você não vai pensar se ah, hoje é feriado, ah, não, você vai simplesmente cair na sua rotina. Se hoje é dia de estudar tal coisa, eu não quero saber se é sexta, se é final de semana, se é feriado, se é aniversário de ninguém, eu não quero saber. Hoje eu vou cumprir a minha rotina, dentro da minha disciplina. Você tem que usar a sua disciplina a seu favor. Então, não fuja da rotina. Crie uma rotina saudável, uma rotina eficiente de estudos. Beleza? Espero que essa dica tenha sido legal para você, tenha sido importante. Deixe as suas perguntas aqui abaixo, nos comentários, que eu sempre olho para fazer novos vídeos. Tranquilo? Fé da lição, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.